Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar com vocês a nova ferramenta do YouTube, que é a ferramenta de a gente colocar o áudio nos nossos textos. E é muito simples de fazer. O primeiro passo é você vir aqui, ó, clicar em texto e vão escrever um texto. Aqui você pode aumentar o texto. Vou ter que editar aqui, pessoal, que eu vou sair da edição. E simplesmente vocês vão vir aqui, ó. Aqui ela tem vários formatos de voz. O interessante dessa ferramenta é o sotaque, né? Porque ela ainda não está no português nítido. Ela tem um sotaque meio interessante. Então, a gente vai lá e coloca aqui. Vocês vão ver, ela ficou já com isso aqui. A gente vem aqui em próximo e salva a nossa ferramenta de texto, né? Colocando texto nos nossos vídeos. Então é isso, pessoal. No vídeo de hoje fica aqui essa dica pra vocês.